Imagina se quando a pessoa deu a ideia para aumentar o bico da pasta de dente, para aumentar as vendas, o gestor não tivesse ouvido, como é que seria para aumentar o consumo de pasta de dente? Fala líder, seja bem-vindo, aqui é Júnior Souza e mais uma sacada de liderança. E esse é um dos casos que eu gosto de relembrar todas as vezes que eu preciso ouvir a opinião de alguém. Ouvir a opinião de um colaborador, ouvir a opinião de alguém da minha equipe, ou formar algum líder para que ele fique presente para ouvir aquilo que o seu colaborador está falando. Imagina se naquele contexto quando a pessoa falou assim, ah, vamos aumentar o bico da pasta de dente, alguém tivesse disse, cala sua boca, você não sabe o que você está falando, nós temos que inovar, tem que mudar a embalagem, tem que fazer um negócio high-level, tem que fazer um design, não sei o que, quando que uma simples alteração aumentou o consumo de pasta de dente em aproximadamente 20%. O que acontece quando eu começo a inibir a ideia dos meus colaboradores? Começa a criar uma certa muralha, uma certa rejeição, rigidez nos processos, e as pessoas onde elas veem a possibilidade de crescimento, de criar, de inovar, ela não entra em ação. Se o seu colaborador hoje, se esse colaborador hoje estiver vivendo exclusivamente porque ele precisa ganhar uma grana, hoje ele não está fazendo aquilo que ele ama fazer, como eu disse no vídeo passado, muitas vezes a gente vai ter que fazer coisas que não gosta de fazer para poder crescer, e daí sim quando chega no que gosta de fazer, você desempenha de uma forma mais eficaz e mais eficiente, se esse colaborador não estiver fazendo porque gosta e ele está no estágio que ele tem que ganhar uma grana, para juntar uma grana, ele vai ficar quieto. Ele não vai compartilhar uma ideia, por quê? Porque toda vez ele toma porrada, toma porrada, é inibido e ele vai ficando para trás. O que acontece com essa situação? Quantas vezes você já ouviu histórias de pessoas que foram mal atendidas em lojas, em comércio, enfim, em qualquer lugar, e ela não voltou mais, e muito menos falou para a pessoa por que ela não estava voltando mais, por que ela não veio outras vezes, nunca mais ela deu um feedback. Se hoje você faz parte de uma equipe onde tem esse tipo de restrição e o seu líder hoje está sendo agressivo e está indo para cima diante de certas situações, construa um feedback isento de emoções. Como assim, Júnior? Exatamente. Usa a tripla percepção da realidade, vê o cenário como um todo e se isenta de emoções. Quando você se isenta de emoções, você vai relatar exatamente. Reunião tal, do dia tal, exposição do assunto tal, houve uma rejeição, uma crítica, um bloqueio. Quando você constrói um feedback com dados, especificamente, você mostra para a pessoa que você está presente, que você está atento à vida dele. Se você tem um tipo de pessoa dentro da sua equipe, você é um líder 360, eu convido você a se isentar de emoções antes de você meter o pé e pedir para demitir a pessoa, enfim, ou gastar grana com o desenvolvimento de uma pessoa que não quer se desenvolver, convido você a mesma coisa, escrever o feedback passo a passo, o que aconteceu em tal momento, que é a hora que aconteceu, qual foi a resposta, qual foi a reação. Quando eu tenho esse tipo de feedback, eu consigo construir o meu líder e o meu liderado. Eu consigo construir um time que traz resultado. Líder 360, eu convido você a trazer sua opinião sobre isso. O que fazer quando eu tenho uma pessoa que inibe as ideias das pessoas que estão ao seu redor? Compartilhe aqui comigo o que você faria se você estivesse no lugar desse líder. Traga suas ideias, você com certeza vai compartilhar e vai contribuir na vida de outras pessoas. Aproveite já, quando você estiver escrevendo, se inscreve aqui no canal do YouTube. Aqui embaixo tem todas as minhas redes sociais, inclusive o meu e-mail, para que você possa me mandar um e-mail sobre assuntos, temas e compartilhar o que você tem aprendido. Vai lá no Facebook, dá um curtir também e compartilhe esse vídeo. Marque o nome das pessoas que você acredita que será importante esse conteúdo. E eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais!